Foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação os primeiros números do setor educacional privado e público com os impactos da pandemia. O Saeb, Sistema de Avaliação da Educação Básica 2021, e o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2021. O Saeb foi aplicado em 72 mil escolas públicas e privadas e envolveu cerca de 5 milhões e 300 mil estudantes. Feito a cada dois anos, o Saeb avalia a qualidade da educação básica brasileira aplicando testes de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Já o IDEB, um indicador que relaciona as taxas de aprovação escolar obtidas no censo escolar com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes no Saeb, foi calculado em 32.736 escolas de ensino fundamental, 5.084 municípios das 27 unidades da federação. Nos anos finais do ensino fundamental, tiveram o IDEB calculado 22.212 escolas, de 4.834 municípios. E no ensino médio, foram avaliadas 7.195 escolas de 3.419 municípios. Em uma pontuação que vai de 0 a 10, o IDEB calculado para os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, incluindo as redes públicas e privadas, ficou em 5,8. Os anos finais, do quinto ao nono ano, obtiveram 5,1 e o ensino médio alcançou 4,2. Já a taxa de aprovação do ensino fundamental da rede pública alcançou 96,3% em 2021. Para o ensino médio, essa média ficou em 89,8%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.